Tudo passa, tudo vai É assim que dizem ser Mas já passou tanto tempo E eu estou aqui perdido Com saudades tuas E eu estou aqui perdido Com saudades tuas E agora não sei como vai ser Como vai passar se um dia Vais voltar E agora não sei como vai ser Não sei se também quero Isto são minhas saudades a falar Oh Era contigo que eu queria casar Levar-te ao altar Viver contigo Termos filhos Levar-te ao altar Era contigo que eu queria casar Era contigo que eu queria Ter o meu menino E agora não sei como vai ser Não sei se também quero Isto são minhas saudades a falar Oh 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 Amém.